Bom dia pessoal, acabei de pegar a escada aqui saindo de São Marro e estou indo em direção às missiones da retina e vou passar nas missões do Rio Grande do Sul também, São Miguel das Missões vai ser minha primeira parada, então bora lá gente! Finalmente cheguei, agora são duas da tarde, já fiz um lanchinho, já comi alguma coisa e olha onde eu fiquei com a Kombi, gente olha esse lugar, perfeito para estacionar a Kombi, sombra, dá para ficar no sol também se quiser carregar a placa solar, ia lá as ruínas, ali na frente, aqui tem uma área enorme, dá para entrar com o carro, tinha bastante gente aqui de meio dia com o carro descansando e daí eu cheguei aqui com a Kombi, vim nesse lugar aqui que é maravilhoso e as ruínas de São Miguel já estão ali ó! Gente, acabei de entrar aqui, então agora eu vou conhecer as reduções jesuíticas ou missões jesuíticas né, tem pessoas que chamam de reduções porque realmente era para reduzir os índios a um lugar só, então essa era a missão dos jesuítas. E agora eu vou mostrando aqui para vocês, vou subir aqui e vou mostrando tudo um pouco. Aqui nessas pedras pessoal, são desenhos, tem várias pedras pelo chão que são desenhos para todo lado, e ali é um museu, um pequeno museu com vários santos esculpidos em pedra e madeira e madeira, mas está fechado ali por causa da Covid, então eles não sabem quando que vai reabrir, acho que não é decisão deles. E aqui as marquises, olha o tamanho desse sino aqui ó, está escrito Ora Pronobis, o que é certo? Michel Ora Pronobis. aqui tem outras peças também ó, tudo de pedra. Agora nós vamos para lá. o pessoal é enorme aqui tá, enorme mesmo, eu vou ver o que eu encontro ali de informações, tem poucas informações até agora, aqui é o que eles chamavam de praça, olha que grande, imagina quantos indígenas não haviam aqui ó, e só para contar um pouco para vocês, os índios que viviam nessa região, eles eram catequizados aqui né, tem o nosso amigo cortando grama aqui, por isso tem esse barulho, podiam botar umas ovelhas né, uns cavalos, então agora eu vou entrar ali, então como eu estava falando para vocês, e aí houve a guerra porque eles ordenaram que os indígenas saíssem daqui, e eles não saíram, então houve a guerra guaranítica de 1754 a 1756, então vamos ver ali dentro. Aqui sempre tem umas pessoas para vandalizar né, a Rosa, Elisa, Jacques, oi barbaridade, aqui, olha que grande, detalhes lá em cima, é a igreja, olha que grande, detalhes lá tem umas plaquinhas em todos os lugares, aqui é o batistério, a entrada da porta da igreja para a parte direita estava numa capela, onde havia um altar de talha dourada que olhava para dentro da igreja com uma pia de batizar, cuja era de barro vidrado de verde e mexada em madeira dourada que não lhe dava pouca graça. Muito show, olha aqui gente, isso é uma igreja muito doida. Está só em ruínas agora. Olha só esses pilares. Tem aqui umas pedras que eu acredito que tenha caído lá de cima, que estão desenhadas e tudo. Vamos lá para o fundo agora. Vou filmar aqui para vocês terem uma ideia do tamanho que é aqui. Aqui é o salão, né, e aqui tem outras partes. Olha o tamanho das pedras lá em cima, gente. Infelizmente está em ruínas por conta da guerra, né, do abandono também. E é outro ambiente. Aqui estamos no fundo da igreja. Olha, aqui ainda tem o chão, olha o piso. Que bonito. É pessoal, estou aqui no meio. Tem uma saída para o lado de lá e uma saída para o lado de cá. Está saindo uma janelinha para ver os detalhes ali, olha. Cheia de detalhes. ali a torre, olha. Para ver bem a torre. Ruínas e toda a parte lateral aqui, olha. Vou dar uma caminhada para lá e vou primeiro na torre. Para ver que a parede aqui, o muro está bem torto. Aqui eles botaram uma sustentação para não cair mais. Olha, meu Deus, os detalhes ali, ali. Tem uma plaquinha aqui, olha. Altura de toda a torre, 61 palmos. Sua largura, 36 palmos. Agora eu tenho que descobrir quanto é um palmo. Olha só. E olha esse muro aqui. Oh, meu Deus. Que grosso. Olha. A gente veio de lá até aqui. Aqui é a entrada da igreja, né? Entrada da igreja aqui. Aqui é a praça que eles chamavam. Olha todos os detalhes. Dá para ver. Olha. Olha isso, gente. Eles tiveram o trabalho até de esculpir a pedra redonda. Vou botar aqui. Que incrível. E aqui todo o muro. Aqui é do show de luzes que tem à noite. Show de luzes custa 20 reais. A entrada minha foi gratuita agora durante o dia. Eu tinha pesquisado que era 14, mas não me provaram nada. Talvez por ser segunda-feira. Mas o show de luzes é 25 reais. Poderia ser mais autoexplicativo. Eu senti falta de placas contando mais sobre o que é cada espaço. Por exemplo, o que é isso aqui. Eu vou ter que pesquisar depois, né? Vou deixar uns vídeos aqui para vocês. Dei um historiador muito bom para ele explicar bem. Fique imaginando como que era antigamente isso aqui. Com índios, com jesuítas, na construção, depois quando ficou pronto. E o pior de tudo, depois teve a batalha, né? Isso que é o pior. A gente vai mostrar para vocês o tamanho dessa árvore que nasceu aqui, ó. Olha que grande. Nossa! E aqui atrás, que eu mostrei para vocês, era a Horta dos Padres. Achei uma plaquinha dizendo que aqui, todos esses trintos aqui eram a Horta. E não só Horta, como Pomar. Tinha vários tipos de árvores, como laranjeiras, limoeiros, todo tipo de frutífera que veio de Portugal. E algumas que eram daqui também, né? Eles descobriram várias outras daqui. E aqui eu descobri que eram as casas dos padres. Tem vários pedaços. Tem um, dois, três, quatro. Então eram as casas deles. Eles ficavam todos separados. E agora vamos indo lá. O tio está roçando ali, eu vim mais para cá. Então, um grande espaço aqui. Imagina, tinha que alimentar muita gente, né? Aqui, pessoal, eu descobri que era refeitório e adega. Normalmente os padres, embaixo era adega. Em cima era o refeitório. Já está bem ruim. Tem umas coisas querendo proteger ali. Aqui botaram até um telhado para proteger. Mas está bem feio. Já vamos para um lugar aqui que parece que está mais abandonado ainda. Ver o que que tinha. De repente eram as casas também, né? Ah, galera. Aqui, ó. As oficinas eram aqui. Nesse canto tinha as oficinas. Tinha... Ourives, entalhadores, pintores, ferraria, armaria e bastante armazéns. E diz ali que... Era tudo muito bem organizado. E tudo... Organizado pelos padres, né? Claro que essas árvores não haviam na época, né? Mas, como tudo foi demolido, ficaram as árvores. E aqui um grande pátio, então... Pelo que eu entendi, dava a volta assim a oficina. Muito, muito interessante como eles faziam. Aqui está bem abandonado mesmo. Aqui mais um relato. Acha-se mais a dita parte de uma outra casa passando uma rua com cento e trinta palmos e meio para cada lado. Esse é o relato de quando tudo estava em pé aqui. Então... Fica até difícil a gente entender e imaginar, né? Porque... Agora está tudo em ruínas. Ó... Aqui é a porta. Mas olha a grossura dessas paredes, gente. Meu Deus! Aqui, ó... Tem todo esse pátio aqui, ó... Nossa! O cara passa... Cortando a grama aqui a vida toda. Meu Deus do céu! Aqui é o palco, então, do show das luzes. E aí, ali está a igreja. Tá? E aqui é outro tipo de casa comprida, ó... Olha lá. Aqui vai até lá. Vou descobrir já junto. Já aqui. Casas eram essas. Aí tem os negócios que provavelmente eram as colunas. Virou em nada aqui, né? Olha, pessoal. Aqui diz que era uma vila com mais de setenta casas. Olha só. Com uma porta só. E era uma casa diferente para a outra, assim. Tudo junta. Aqui e até lá. Dentro da casa sem repartição nenhuma. Era para dividir os índios. Cada família ia ficar numa casa. Porque antes eles ficavam todos juntos, né? Eles não faziam separações de casas. Então, é isso. Uma coisa que eu achei incrível aqui agora. Vou mostrar rapidinho. Ó, a direita é lá onde nós estávamos. A esquerda tem uma parte ali que é o cemitério. E aqui, que diz que é o Cotiguassu. Uma casa grande, com seu pátio no meio, com uma só entrada. Que diziam ter sido recolhimento de viúvas e donzelas. Olha só. E olha isso que louco. Olha essa árvore aqui. Olha que enorme. E olha como é que ela está. Olha as raízes. Subiu aqui. As pedras ali no meio. Aqui também. Outra. Olha, engoliu as pedras, gente. Meu Deus, que loucura. Conseguem ver? Olha as pedras lá no meio. Cacete. Tem várias ao redor, assim. Então, aqui é uma casa enorme. Outra árvore gigante. Ó, aqui dá pra ver o muro. Gente, então esse é mais um vídeo. Vim conhecer aqui rapidamente. Um pouquinho das reduções jesuíticas. Desculpa não poder contar direito a história pra vocês. Mas eu vou deixar na descrição um vídeo pra vocês sobre isso. Porque é um assunto muito complexo. E eu não vou saber explicar pra vocês, tá? Até aqui não explica muito bem. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. E agora eu vou voltar ali pra Kombi. Vamos seguir viagem. Tchau, tchau.